Foi através de denúncias que a Polícia Militar chegou à residência localizada na rua Jovelino Pereira de Lima, antiga Rua 2, no bairro Vila Rosa. Foi mais uma vez a sociedade ajudando nós que ligou 190, onde passou pelos atendentes relatando que no final da rua Roraima, na antiga Rua 2, havia três adolescentes no interior da residência desmanchando uma motocicleta. Diante da denúncia, nós procuramos rapidamente deslocar para o local. No momento que foi fazer a abordagem, o Rafael, o maior que estava dentro da residência, tentou invadir pelos fundos, porém foi contido pelos militares. Em busca na residência, lá foi encontrado dentro de uma bruxa, uma bucha grande de maconha, e com o apoio do canil, novamente o canil dando um apoio nosso, foi encontrado também várias buchinhas de maconha enterradas no fundo do quintal. Em continuação, as buscas, os militares também localizaram duas balanças de precisão, que se encontraram escondidas aí, no meio de um entulho e outra aí, escondida dentro do fogão. Rafael Júnior da Silva, de 18 anos, tentou fugir, mas foi contido pelos policiais. Também estavam na casa um menor de 16 anos e outro de 14, que assumiu ser o dono da droga. Eles relatam aí que essa droga aí, que um deles assumiu ser o proprietário dessa bucha maior de maconha, e falou que é do seu uso, para que ele use essa droga. Mas a denúncia que tem lá, que é um ento e sai de gente, né, fazendo a compra dessa droga aí, da maconha, diante das denúncias aí, nós estamos fazendo aí um trafo de drogas para o menor aí, uma vez que a denúncia é contra ele. O menor alegou morar sozinho na residência, mas a mãe do adolescente negou que isso ocorra, e que no momento da ação policial, estava trabalhando. Vários amigos dele lá, frequentam essa residência, né, onde esse local, segundo informação, né, já foi apreendido esse menor aí com moto furtada. O outro companheiro dele já foi preso com arma de fogo, o outro também que está aí, o outro menor também, foi preso também, cara de furto, envolvido aí com drogas.